De noite, eles são muito mais agressivos. Rain, tá me ouvindo? Jade, sim, na linha. Alguma coisa errada? Não, não, é que... Escute, sei que está fazendo isso pra ser Redmi porque o Amir morreu salvando sua vida. Eu estou fazendo isso porque é o único jeito. Se a gente não conseguir a antizina do Ryze, as pessoas vão começar a morrer, não é? Eu encontrei o Amir logo depois da infestação. Eu não conheci ele por muito tempo, mas ele foi o melhor e um dos homens mais decentes que já conheci na vida. Olha, eu só queria que você soubesse que eu não te culpo, mas o Amir, ele sabia do risco. E, Crane, eu agradeço pelo que você está fazendo por nós. Eu... Olha, Jade, a gente conversa quando eu trouxe a antizina, tá? Tá legal. Vá, mas volte vivo. Crane. Vá, mas volte vivo. Vá, mas volte vivo. Vá, mas volte vivo. O que é isso? 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 Eu vim? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?